Olha, uma mulher foi roubada, obrigada a cozinhar para o agressor e ainda sofreu um abuso sexual, gente. Parece história de filme, né? Daqueles filmes de terror. Esse caso foi em Minasul. Para saber mais detalhes desse crime, eu vou conversar agora com o delegado Tiago Ferreira Farias, que vai contar para a gente. Delegado, muito bom dia. Obrigada por abrir esse espaço na sua agenda para falar conosco. Esse criminoso foi preso? Bom dia, Manuela. Bom dia aos telespectadores. Então, ele se encontra preso já, já foi realizada a audiência de custódia dele e ele foi preso, a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva, né? Em razão da gravidade dos fatos. Ô, delegado, como que esse homem foi encontrado, hein? Essa mulher conseguiu denunciar? Como que foi a dinâmica desse crime? Então, inicialmente, quem ia atender a ocorrência foi a polícia militar, né? Eles receberam o chamado de vizinhos, foram até a residência, né? Encontraram essa vítima amarrada na cama dela, né? A residência toda revirada. E a partir daí foi feita uma troca de informações entre a polícia civil e a polícia militar. E conseguimos fazer a identificação desse indivíduo, né? E a partir daí montou-se um cerco na cidade e que culminou na localização dele, né? Nos fatos lá, no desenrolar dos fatos, a vítima relatou que ele invadiu a residência, que ele obrigou ela a cozinhar pra ele, né? E nesse meio tempo aí, infelizmente, aconteceu os abusos, né? Após ele finalizar o crime, ele fugiu numa motocicleta da vítima, que foi um dos pontos chaves pra gente conseguir localizar ele, né? Primeiro foi localizada a motocicleta e próximo ali, na região de mata, ele foi encontrado. Ô, delegado, me diz uma coisa. Essa mulher estava em casa, ele invadiu a casa dela e cometeu esse crime. Ele já conhecia a vítima, ele estava vigiando essa vítima há um tempo. Ele falou alguma coisa sobre isso? Então, ele não comentou sobre a questão de conhecer a vítima, de saber a rotina dela. Só que a gente tem suspeitas que ele conhecia, assim, a rotina, né? Porque até a moça estava sozinha em casa, ela é casada, o marido saiu pra trabalhar. E foi nessa janela de tempo que ele se aproveitou. Ele já tinha passagem pela polícia? Sim, ele teve passagem por roubo, teve passagem por furto, inclusive foi preso recentemente por furto, né? Mas acabou sendo solto. Infelizmente, né? As nossas leis que acabam dando essas brechas pra que os criminosos voltem pras ruas e cometam novos crimes. Nesse caso, ele acabou abusando dessa mulher. Agora, delegado, eu quero parabenizar o trabalho da polícia. Vocês foram muito rápidos pra conseguir encontrar esse suspeito, pelo que a gente viu ali numa região de mata, já estava tentando fugir. Agora, a gente tem que destacar a importância da denúncia feita pelos vizinhos, né? Se os vizinhos não tivessem denunciado, talvez gritos ou algum comportamento estranho que eles perceberam ali na casa, essa mulher poderia estar lá até hoje, por exemplo, né? Isso, com certeza. A gente reforça que a segurança pública é um dever de todos, né? Então, é importante que o cidadão faça a sua parte, ajude a polícia a ter esse tipo de informação, que é crucial pra gente resolver os crimes e prestar um serviço de qualidade pra sociedade. Sem dúvida alguma, delegado. Obrigada, viu, pelas informações. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Boa semana.